O Conselho de Ética decidiu ampliar o processo contra o deputado Daniel Silveira e incluiu representações em que partidos de oposição acusam o deputado de quebra de decoro em situações como um discurso de 2019 no plenário da Câmara, em que o deputado negou a existência de genocídio da população negra no país e também a participação dele durante a campanha em 2018 no episódio que acabou com uma placa em homenagem à vereadora Marielle Franco quebrada. O Conselho também vai analisar uma transmissão ao vivo que o deputado fez no Rio de Janeiro depois de ser repreendido por não usar máscara em um mercado durante a pandemia e dizer que o coronavírus idiotiza as pessoas. O nosso voto então, presidente, é pela admissibilidade dessa representação, uma vez que nós acreditamos que no conjunto dos fatos relatados aqui nesta representação houve excesso, bastante excesso para manter aqui sem muitos adjetivos, né? Nas ações do deputado Daniel Silveira relatadas nas representações. Então nós não podemos, nós deputados de diferentes partidos, diferentes ideologias, nós não temos o direito, presidente, de fazer com que a nossa imunidade, a nossa opinião seja algo que viole exatamente a essência da nossa diferença. Por isso ela não pode se transformar em ameaça, ela não pode se transformar em uma fala violenta, porque ela vai contra a natureza da imunidade. A imunidade é para que possamos conviver na diferença e que possamos ter o direito de minoria. O deputado Daniel Silveira participou da reunião pela plataforma Zoom. São todos partidos de oposição, evidentemente com visão antagônica minha politicamente, com relatores de partidos também comunistas, e estão pegando aqui, por exemplo, uma postagem em que tiram todo o contexto dela, colocam uma frase minha sem olhar o outro lado. Pegam uma placa que eu não quebrei, que eu arranquei, que ela foi colada no lugar de uma placa original, em campanha para colocar como argumento para quebra de decoro. Eu nem deputado eleito era, como deputado, que me é garantido como cidadão comum a liberdade de expressão. O que está acontecendo é claro, estão me entupindo aqui, de processos aqui, dentro de um presídio, onde eu não consigo fazer provas, não consigo ir às minhas redes sociais para fazer essa juntada, porque tudo é baseado nas redes sociais, minhas redes estão censuradas, e eu estou aqui, tendo que ouvir um monte de deputados de oposição me ofendendo, ofendendo qualquer tipo de pensamento político.